Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado e mais uma vez apresentar sentimentos de pesar à família do Dr. Pascoal Mucumbi pela sua partida desta terra. A minha questão prévia é exatamente a morte do Dr. Pascoal Mucumbi. Por aquilo que a história nos ensina, tínhamos o entendimento de que Pascoal Mucumbi e Marcelino dos Santos fazem parte dos primeiros 50 homens que participaram na fundação da Frolio, não daqueles que aderiram à Frolio. Estou a falar daqueles que participaram na fundação da Frolio. Marcelino dos Santos, porque até esteve em Acra, onde a coisa começou, onde estavam o Denamo e o NAMI. E depois, Pascoal Mucumbi esteve no dia 25 de junho de 1962, na reunião constitutiva da Frolio, em Dar Salame, onde Eduardo Mandlani foi indicado como presidente da Frolio. No discurso do presidente Chissano, deixou claro nas entrelinhas que ele e o Pascoal Mucumbi são mais antigos membros da Frolio do que Eduardo Mandlani. Porque eles, quando fomos procurar Eduardo Mandlani, eles já eram membros e tiveram que procurar alguém que pudesse os aglutinar. Claro. Exato. Então, significa que Pascoal Mucumbi é membro que merecia do que o que se fez ontem. Lamentavelmente, é assunto deles. Também temos esta consolação de quem morreu, morreu. Independente da cripta ou local onde a pessoa é guardada. Se morreu, significa que a alma separou-se do corpo. O que resta é o corpo se decompor. Mas teria ficado bonito que o Pascoal Mucumbi tivesse passado da cripta da Praça de Zerós. Isso teria agradado não só a família dele, como todos os nossos conteranos, os da etnia chopp. Politicamente, eu não devia dizer isto, mas eu estudei a antropologia. E a antropologia determina mais do que as outras coisas. É muito bom que tivéssemos visto o Pascoal Mucumbi a passar da cripta para agradar também os naturais de Inharime, os naturais de Zavala, os naturais de Denguele. Uma parte significativa dos naturais de Jangamo, Omine, Panda e outros distritos. Portanto, lamento bastante que Pascoal Mucumbi não tenha sido dado esta oportunidade. E fica aqui uma questão, quais são as condições para alguém ser definido herói na República de Moçambique? É militância? É amizade com alguma pessoa no passado ou no presente? O que é que pretendemos? Que lições e relações podemos tirar deste funeral de Pascoal Mucumbi? O que é que pretendemos? Que lições e relações podemos tirar deste funeral de Pascoal Mucumbi?